Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal E dessa vez eu trago pra vocês o game Eerie Mountain, jogo no qual aparentemente nós controlamos um ranger, sabe aqueles guardas florestais americanos Que ele vai procurar uma família desaparecida em um camping e aí como sempre coisas estranhas começam a acontecer Como vocês já sabem, apaguem as luzes, aumentam o volume do headset, olha embaixo da cama, olhadinha de cano de olho assim dentro do armário Porque nunca se sabe né rapaziada, já deixa o seu like e se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, e simbora lá Eu só não sei porque tem stat e tem story, vamos botar story, o que é isso? Ah, é a história, olha lá You're playing as a forest ranger that is going to investigate... Ah, tá bom, bora lá Fazer um canal em inglês gente, o que vocês acham? Acho que não né? Não Ah, tá chegando de carro, ó, show de bola, montanhas Eita, que isso mano, Monte Everest? Ih, tem o Batman ali, viu? Loucura Tá, pressione o E para sair do carro Nossa, nossa, tá muito alto, agora dessa vez eu tive que abaixar um pouco, tá muito alto Ali gente, o Batman ali Ah, por que que tem que tá chovendo e com neblina? Ele disse É sempre assim né mano, você tá num jogo de terror, você queria o que? Tivesse um dia ensolarado? Claro que vai tá assim Mano, mas que montanha é essa, véi? Ô louco Tá, mas é pra subir a montanha, tio? Pera aí Tem uma placa ali em cima, então creio eu que seja pra subir a montanha Então vamos subir aqui Tudo tranquilo Tá, é um local deveras esquisito, hein? Não queria falar não Eita, que isso? Que isso rapá? Calma gente, foi só pedra Ah, eu tenho lanterna, bom saber Ahn... Quer ficar a noite? Você pode alugar uma tenda por apenas R$19,99 É só você ligar para... Se tiver interessado Tá bom É, é uma propaganda Pra você alugar um camping, né? Uma barraca de camping Ok, vamos ter um certo cuidado aqui Porque tá caindo umas predas O jogo tem um gráfico Meio retrô, né? Claramente Uma textura meio duvidosa E eu tô... Ih rapá, cogumelo Eu tô começando a desconfiar Se eu tô no lugar certo Porque é um caminho Tanto quanto esquisito, né mano? Tá Vamos lá, bora subir aqui Ok Eu escutei alguma coisa acima de mim Ih rapá Ih, ih, ih Ih É alguém passando ali na ponte? Ih rapá É alguém passando na ponte, véi Tá Tá, mas até aí tudo bem, né mano? Porque assim Eu também tô passando por aqui Tá ligado? Pode ser Sei lá, mano Algum curioso Alguém fazendo Uma escalada Uma caminhada Alguma coisa do gênero Ok Temos mais uma placa aqui Que diz Não entre Ok Vamos entrar Ih rapaz Meu boneco Ele tá meio Bambiado, hein Acho que é o vento Mas cara Você é abalado Pelo vento, mano Ok Vou te falar um negócio, hein Perigosa essa montanha, hein As pontas do negócio Parecem umas lanças, véi Tá Bom Nosso objetivo aqui É encontrar a tal família desaparecida Então Vamos focar, né Max A única coisa que eu consigo focar Na verdade É que cada pico da montanha Eu vejo um personagem diferente Ali claramente A Lisa Simpson Ah lá Na verdade o Bart, né É meio Bart Meio Lisa Mas enfim Nossa Achei uma Eita Tá Uma tenda Um tanto quanto estranha Uma cena de crime Claramente aconteceu aqui Eu preciso ter cuidado E ficar calmo Ah, aconteceu um crime aqui então Não, cara É só ketchup, véi Não tem nada demais aqui não Ô, louco Tá, vamos lá Ó, tem uma marreta aqui Que ela tá com ketchup Na base, tá ligado Tem marcas aqui dentro Eita O que que foi isso? O que que foi isso? Alô Jogo Terra Chamando O que que aconteceu? Eu tropecei em alguma coisa? Ah, ele tropeçou Ele tropeçou, mano É que otário, véi Ele tropeçou, mano Eita Ih, alguém correu Alguém correu Ô, vagabundo Correu alguém ali Vocês viram? E a minha visão Tá mega embaçada, cara Não é o celular Ou monitor Ou TV Sei lá O que vocês estão assistindo Não é É o jogo Que embaçou a minha visão Eu acho que é um efeito Que eles querem dizer Que é um efeito De que a gente tá acordando Depois da pancada E eu torço muito Pra que esse efeito Pare o mais rápido possível Que eu não aguento mais Eu já vou até fechar o olho Se alguém quiser me assassinar Agora no jogo Esse é o momento Que eu tô de olho fechado Esperando passar isso Passou Bom, vamos continuar A vida que segue Tem alguma coisa aqui? Gente, tem uma Tem uma mãozinha humana Ali dentro Tá, enfim Vamos lá A coisa correu pra cá Claro Eu sou um personagem De jogo de terror Então eu sou extremamente burro E vou seguir a coisa Ao invés de O quê? É, quanto tempo Fiquei inconsciente Já é a noite? E eu esqueci O meu telefone no carro É, padrão né mano Padrão Olha gente Tá bastante escuro Pra mim também, tá? Se vocês não estiverem Enxergando nada Tamo junto Também não tô enxergando nada Aliás Tô enxergando os potes Da lanterna ali, né? Ah tá É barulho de neve Eu achei que eu tinha Soltado uma bufa Tá, é neve Ok Vamos continuar subindo A montanha aqui Vocês escutaram? Tem mais alguém Andando aqui, véi Não estamos sozinhos E tá frio, hein Olha lá Chegou da gelaca ali, ó Tá ficando muito Muito frio Ele falou Sim Tá ficando extremamente frio Mas o quê Que tá acontecendo aqui? Tá Um grito de mulher Aparentemente, né? Um grito clássico De terror Por que que eu tô travado, gente? A neve é meio cinza aqui, né? A neve é diferenciada, mano Tá Desde que a neve não seja amarela Tá bom, né? Vamos lá Tô subindo, gente É o meu trabalho Eu sou um ranger Ih, rapaz Tá bloqueado Entrou uma cutscene Tem uma buraqueta Tem uma buraqueta pra baixo Os blocão do Minecraft Eita, tem um bicho ali Tem um bicho ali Tem um bicho ali Olha, ô imbecil Ele não viu o bicho Ele não viu o bicho A gente tá com um personagem Que tropeça sozinho Que tem uma visão periférica Terrível E que é bobo o suficiente Pra deixar o bicho Vim empurrar e jogar Dentro do buraco Beleza, mano Ótimo personagem Tá, peraí Eu tenho lanterna ainda Tenho lanterna Temos um fogo azul aqui Tá esse efeito de Congelamento Do sub-zero Extremamente forte na tela Espero que ele saia O mais breve possível Peraí Eu vim pra cá Ou eu vou pra lá Tá Tem um caminho aqui Tá fechado Ok Vamos pro lado oposto Pra cá, então Beleza Parece uma construção Eita Que isso, gente? Pressione E Para botar o código E para parar De colocar o código É, eu não tenho código, né? Então não vou colocar, não Calma aí Temos um papel aqui, ó Você quer sair daqui vivo Diferente das outras pessoas Então encontre os números E coloque-os na ordem correta Encontrar os números E colocá-los na ordem correta Eita Preula Parece que você encontrou eles um pouco tarde demais É, realmente Eita, pô! O que foi, pô? Que merda foi essa, rapá? O que que aconteceu? Eu nem sei Tá, encontrei a família, gente Opa, encontrei o número, hein? Um igual a quatro? Caneta Ah, tem uma caneta aqui, mano Ó, eu sou das antigas, velho Eu sou do tempo Que eu tinha um bloquinho de anotações Para anotar os códigos Para anotar os códigos, as paradas Eu sempre ando com o papelzinho e a caneta Aqui, ó Um traço quatro Você fala, ah, Max Por que que você não tira foto no celular? Pô, mano Papel tá na mão aqui E o celular tá de cronômetro Aqui, ó Um igual a quatro Tá, então Com certeza um desses números É pra colocar aqui Ok Os corpos ali eram pra impactar? Não me impactaram muito, não, hein? Opa, mas pera aí Pera aí, jogo Isso aqui não tava aqui, pô Tem um bocado de potoca ali embaixo É dois igual a oito Dois igual a oito Dois ponto igual a oito Vai que o ponto quer dizer alguma coisa, né? Dois igual a oito Ok Vamos lá Agora quantos dígitos que era a parada, né? Dois igual a oito Números Nada Opa, opa, opa Três igual a um Tá, temos mais um aqui Três igual a um Meu um ficou igual a um quatro Tá, agora sim Temos três Três séries de dígitos Certo? Tá, temos três séries de dígitos Agora tem que entender Qual que é a lógica da parada Deixa eu voltar lá no No bagulete Deixa eu dar mais uma olhada atenta aqui Esse aqui já foi, né? O da potoquinha Quantos dígitos são, mano? Vamos ver, ó Tenho três aqui Um igual a um quatro Dois oito Três um Será que é o número Invertido Tipo assim, ó O primeiro número é o quatro O segundo é o oito O terceiro um Pode ser, né? Eu já fiz código assim Vamos colocar aqui, ó Eu tô com um pouco de medo De eu botar errado, né? Ué, por que que eu não posso? Então eu vou botar quatro Ué Tá eu não? Bota o código, meu filho Preseto to start Aí, ó Quatro Não Quatro Aí, agora foi Quatro Oito Um Não Falta um ainda Quatro Oito Um Vou chutar, então Quatro Oito Um Quatro Não, deu errado Então tem que ter mais alguma coisa São quatro dígitos Tem mais algum por aí Você tá escondendo um dígito aí, mano? Você tá escondendo um dígito aí, mano? Você tá escondendo um dígito aí, mano? Será que sem a lanterna, talvez? Tá Vamos olhar cantinho por cantinho, gente Tem que ter alguma coisa aqui Diferenciada Que a gente tá perdendo, velho Nada Opa Peraí Eu vi o negócio piscar aqui Eu vi o negócio piscar aqui Vocês viram? Tinha um negócio piscando aqui Com certeza Peraí Deixa eu me localizar aqui Peraí Onde é que eu tô, velho? Ô, safadeza do caramba Quatro igual a sete, mano Então é Quatro Oito Um sete Ponto Aí, ó Chamusquei na inteligência, mano Nossa, cara O treco tava atrás, velho Nossa Que sacanagem Por que que tá fazendo barulho de neve na escada? Tá ligado? Eu não tô entendendo Tá Quatro Oito Um sete Essa é a pegada Quatro Oito Um Sete Ah, moleque Aqui é puzzle zero, mano Cara, isso de abrir passagem me lembra muito Resident Evil, velho Tá, então Ah, foi aqui, ó Você quer jogar um jogo? Pressione o botão Quero Pressionei Vai Qual foi? Qual foi? Nossa, mano Entrei na sala do Sr. Burns Tá, cuidado com... Ih, rapaz, ó Cuidado com... Por onde pisa, hein Ah, tá Eita, pô Tá, tinha... Passou um velho aqui com a... Passou um velho da nádega grande aqui Ah, peraí, então Isso aqui é um labirinto, mano Tudo que eu precisava é um labirinto, velho Amo Amo labirintos Vamos seguir aqui a parede Eita, poxa Nossa, velho Você morreu Ah, sério mesmo? Tente de novo Da onde? Ah, tá Pelo menos é daqui Não, então tô tranquilo Vamos lá Consegui... Tá, passou ele Ok É o homem mau Já sabemos Ok Então vamos pra cá Mas como é que eu vou saber Da onde ele vem, mano? Pra cá, pra cá Beleza Peraí Aqui eu fui pra direita Eu vou seguir pra cá Eu não corro Eu aperto o shift Ele para, mano É o primeiro jogo Que eu vejo isso Você aperta o shift E você para Tá, aqui eu vim seguindo Pela direita Ok 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 Bora pra cá Tá, é literalmente Um labirintão Assim Ó ele ali, ó Você viu? Ah, peraí Tá, ele apareceu aqui Então é meio que... Ah, eita Poxa, mano Nossa, velho Pior que ele... Esse jumpscare é sacanagem, mano Porque ele não aparece Assim, tipo Ele meio que Spawna na sua frente Tá ligado? Olha, ele fez barulho Tem um treco aqui O que é isso, gente? O que é isso? Que bilolão é esse aqui? Tá, será que isso aqui é uma... Ui, qual foi? Qual foi? O que foi? O que foi? Eu nem sei O que que aconteceu? O que que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Caiu o bilolão Mas e aí? Entendi nada, mano Jogo maluco Entendi nada Tá, vamos ter cuidado Vamos ter cuidado Vamos avançar na calma Vou por aqui agora, vai Será que é pra seguir os bilolão? Onde é que tiver o bilolão É por aí? Aqui, ó Ó, ó Pronto Eu preciso voltar pro meu carro Isso, agora Isso Bora pro carro Bora pro carro Agora, onde é que tá o meu carro, velho? Pra cá, talvez Várias potocas no chão, mano Bom, eu tô vendo Um pico de montanha pra lá E um pico de montanha pra Opa, calma aí Tem um farol ali É isso? Ou não? Não Pera aí Tem umas paredes invisíveis aqui, mano Ok O jogo tá meio que me direcionando pra Barulho mato Barulho mato Barulho mato Tem barulho mato Tem barulho mato Tem barulho mato Mano Mano Eu tô até com o Zóia regalado Porque eu não consigo ver nada, velho Eu não consigo ver nada Calmou, Max Calmou que você vai sair dessa Ó, tem uma luz ali Ó, já é a segunda vez que eu vejo aquela luz ali Mano, o jogo não deixa eu ir pra lá, pô Agora eu tô conseguindo, hein Agora eu tô conseguindo O bicho tá aqui, mano O bicho tá aqui que eu tô ouvindo os barulhos no mato Travei, peraí Não vai pra lá Ô, velho Ô, jogo Deixa eu ir pra onde eu quiser, jogo Tá, tem que seguir reto Ai, chegamos no carro, velho Chegamos no carro Bora Partiu, é isso É nóis Entrei Foi Tô safe Tá, tá estranho, hein Rua fechada Por que alguém mudou as placas de lugar? Por que alguém mudou as placas de lugar? Ah, eu preciso pegar o telefone pra pedir ajuda Vou olhar no banco Olha É o seguinte, gente É Assim Assim, na verdade Como Ranger A gente foi inútil, né A gente achou lá Os caras já estavam já no Já tinham ido pra dessa Pra melhor Né Ah O jogo conta com gráfico retrô Mas assim Existe um limite Em relação ao gráfico retrô Na minha opinião Que é entre o gráfico retrô E o gráfico retrô Sem muita atenção Sabe o que eu quero dizer? Porque assim Tem gráfico retrô Que por mais que ele seja Meio antigão e tal Ele é caprichadinho Assim Assim, você vê que o cara Né Deu uma caprichada No caso aqui A gente vê que tem umas coisas meio grosseiras Assim Sei lá Montanha meio estranha Sabe Barulho de neve Onde não devia ter Mas A gente tem que lembrar Que esse desenvolvedor Ele tá começando No desenvolvimento de games Agora recentemente Então assim Talvez seja o primeiro projeto dele Não sei se é o primeiro Mas ele falou que Pelo que eu li lá É um dos primeiros Então a gente tem que dar esse desconto Teve um desenvolvimento interessante O jumpscarezinho ali Que me pegou bastante de surpresa Fez o papel do jumpscare Né Que a ideia é essa De pegar de surpresa Mas Como eu sempre falo Às vezes poderia ter um desenvolvimento De história Né Do que que tá acontecendo Num timing melhor Sabe Então tipo Sei lá Aquele trecho ali do Que a gente ficou perdido ali No labirinto Meio sem sentido e tal Mas é isso gente A ideia é o entretenimento Acho que vocês ficaram entretidos Eu fiquei entretido Muito obrigado Por vocês terem assistido Caraca Veio a rima Falei entretido Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar no seu comentário O seu like E não esqueçam também Que eu tô trazendo Vários jogos de terror E não de terror Também no canal Então abre lá A aba vídeos Que vocês vão ver Vários jogos aí Que eu tô trazendo Diariamente pra vocês É isso gente Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau